Pessoal, olha que bacana que é esse empréstimo pessoal aqui, ó. Ele é online, rápido, sem burocracia. O valor mínimo que você consegue pegar ele é de R$ 400,00 e o máximo é R$ 3.000,00. Para você pegar R$ 3.000,00 é só arrastar para a direita. Para você pegar R$ 400,00, é só arrastar para a esquerda. Você vai arrastando no seu celular o valor que você quer. É exemplo, o valor mínimo das parcelas é duas vezes. Deixou em duas vezes, R$ 3.000,00, sai duas parcelas de R$ 1.840,00. Se você quiser fazer, por exemplo, em nove vezes, que é o máximo, sai R$ 9,00 de R$ 633,00. Aqui é um empréstimo pelo celular online sem burocracia. Para você solicitar esse empréstimo aqui, ó, presta bem atenção nos dados importantes que eu vou estar falando para você, ó. O prazo de pagamento de dois meses a nove meses, como eu já disse. O custo efetivo pode variar de R$ 9,9,00 ao mês, que é R$ 210,00 ao ano, até R$ 17,9,00 ao mês, que é R$ 621,00 ao ano. Por exemplo, um empréstimo de R$ 1.000,00 em nove meses terá parcelas de R$ 248,84,00, no valor total de R$ 2.239,00. É um juro de 16% ao mês. Só para você ter uma ideia, pessoal, se você pegar R$ 1.000,00 aqui na Ferratum, você vai pagar R$ 2.239,00. Vai ter o dobro de juros em nove meses. Porém, é um empréstimo que a prova faça sem burocracia. Se você quer um empréstimo rápido, esse daqui pode te ajudar da Ferratum. Moisés, esse empréstimo é confiável? Já que eu te mostro se ele é confiável ou não, tá bom? Vou te dar uma estratégia para você saber se o empréstimo é confiável. Antes disso, peço uma coisa. Se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like. Pois diariamente tem vídeo de empréstimo no canal. Eu falo detalhes de empréstimo. Se você está precisando de um empréstimo e quer fazer um empréstimo seguro, esse canal aqui é exclusivo para você, tá bom? E também, pessoal, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Pois diariamente tem vídeo novo aqui no canal. Atenção. Cuidado com golpes e fraudes. A Ferratum não cobra nenhum valor antecipado para liberar seu empréstimo. Você que já nos acompanha aqui no canal, tá cansado de saber que não se deve pagar nada antecipado. Pois quem pede valor antecipado é golpista. Geralmente golpista pede valor antecipado, você paga para ele e ele não libera empréstimo para você. Eles querem apenas o valor antecipado. Então, se alguém pedir valores antecipados para você, você está chegando no canal aqui hoje, não sabe disso, não dê valores antecipados. Pelo amor de Deus, bloqueie essa pessoa. Não tenha mais contato com ela, porque ela quer apenas o seu dinheiro da entrada, tá bom? Quer apenas a sua antecipação de valores. E já é ilegal de acordo com o Banco Central. Outro detalhe importante, pessoal. Se alguém entrar em contato com você por WhatsApp pedindo pagamentos para liberar seu empréstimo, desconfie. Todas as solicitações devem ser feitas somente aqui no nosso site. Qual que é o site, então, pessoal? Vou falar para você, ó. Aqui, ó, para você ter uma ideia, é o site da Ferratum. Só para você escrever assim, ó, www.ferratum.com.br Repetindo, www.ferratum.com.br Para você pegar esse empréstimo, você seleciona o valor que você quer aqui e põe aqui, ó, solicitar seu empréstimo. Só apertar nessa opção aqui, ó, automaticamente vai carregar a página de simulação, tá bom? E aqui vai falar o valor do empréstimo que vai sair para mim, ó. Valor de R$ 3.000,00. Vai ter uma tarifa de 6% que vai cobrar. Mais R$ 61,00 de IOF. Taxa de juros mensal 14,90. Anual 429. E aqui pede para eu colocar meus dados básicos. Que é o nome, CPF, e-mail, celular e minha data de nascimento. Toda vez, pessoal, antes de você colocar seus dados e apertar solicitar empréstimo, o que você vai fazer? Você vai ir no reclame aqui do seu celular mesmo, no celular tem como. Só escrever reclame aqui no celular. Eu vou escrever aqui no meu, e escreve reclame aqui na frente do nome da empresa, que é Ferratum. Escreve reclame aqui em Ferratum, e aperta Enter para entrar. Automaticamente vai vir para essa página aqui no celular. Está vendo que é o Ferratum Mono em reclame aqui? Só apertar nessa primeira opção aqui. E já vai entrar aqui no site do reclame aqui, falando da Ferratum. E aqui, pessoal, está falando que a nota dela é ruim. Nota ruim nos últimos seis meses. É bom ficar atento nisso daqui. Qual que é o motivo da reclamação? Principais problemas. Vamos ver, principais problemas. Quais são? 53,81 fala que é financeira. O que tem a ver financeira? Vamos ver aqui. As reclamações que é, pessoal. Está falando. Paguei um empréstimo nessa empresa e só tive problema para pagamento. Isso aconteceu em 2018. No entanto, não consigo negociar com a empresa. Outra pessoa. Desde o dia 7 do 8 de 23, estou tentando contratar um empréstimo, já com limite aprovado de R$ 1.200. Porém, quando vai e fala que está conseguindo. O outro colocou aqui. Nome negativado mesmo após pagamento. Meu nome continua apontando no Boa Vista mesmo, cedo a primeira parcela paga. Aí está falando que a empresa respondeu, pessoal. O outro pareceu que foi resolvido. É uma empresa que, se for olhar bem, ela já está há 6 anos no reclame aqui. Deixa eu ver a nota da classificação geral, só para a gente tirar uma base. É regular. De 420 reclamações, 415 respondeu. O que acontece, pessoal? Tem bastante reclamações, porque tem bastante juros. Porém, é uma empresa que vai depositar o dinheiro para você, sim. Ela é confiável, porque ela não pede valores antecipados. Então, a nota dela não é tão boa, porque tem alguns probleminhas que geralmente acontecem. Porém, tem um site deles aqui, ferratum.com.br. Tem o 0800. Pode pesquisar as redes sociais da Ferratum. Entrar no CNPJ deles aqui. Verificar se o CNPJ é ativo. Isso também é bom. Como é que verifica que o CNPJ é ativo? Você copia o CNPJ, que eu vou copiar aqui agora. Para eu copiar aqui, eu vou apertar para copiar o CNPJ. E depois que você copia o CNPJ, você vai lá no Google mesmo e coloca consultar CNPJ. Ao colocar consultar CNPJ, você vai colar o CNPJ e aparece se o CNPJ está ativo. Geralmente, o CNPJ é ativo, é uma empresa séria que está ativa no mercado, tá bom? Então, eu vou copiar aqui o CNPJ, dado, copiado, tá vendo? Eu posso escrever no navegador do meu celular ou no Google, consultar CNPJ na Receita Federal. Escrevo isso daqui, vamos ver o que vai acontecer. Vai aparecer aqui várias opções para mim. Emissão de comprovante e inscrição de situação cadastral. Vai ser esse primeiro site aqui. Vou apertar nele. Lembra que eu já copiei o link? Eu copiei o número do CNPJ. Copiei? Agora, nessa opção aqui, eu vou colar o CNPJ. Vou apertar aqui em colar. Aperto colar. Aperte para marcar que não sou um robô. Aqui no celular. Vou marcar a opção não sou um robô. E pronto, aqui já apareceu para mim o CNPJ da empresa. Deixa eu tentar dar um zoom maior aqui, para ver se você consiga aproximar os dados dela. Pessoal, eu dou um zoom maior aqui. Pode ser que não esteja aparecendo para você. Mas eu vou deixar foto aqui na tela aparecendo melhor, tá bom? Está falando aqui, ó. Situação da empresa ativa desde 2016. E é uma empresa que está falando de correspondente à instituição financeira Ferratum Brasil. Então, tem o CNPJ ativo. Está valendo esse CNPJ aqui. Pode, então, já tentar solicitar o seu empréstimo na Ferratum. E quem sabe não conseguir seu empréstimo, tá bom? Então, pessoal, esse foi o mais vídeo do canal. Falei aqui da Ferratum. Se você gostou desse vídeo aqui, deixe já o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Uma dica extra. Toda vez que você for tentar solicitar o empréstimo, olhe no reclame aqui antes. Consulte o CNPJ antes. Porque eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 15 de 8 de 2023. Pode ser que daqui a dois anos, três anos, essa empresa não esteja mais ativa, não seja que nem ela é hoje. E pode ser que não dê certo o empréstimo para você. Então, antes de contratar qualquer empréstimo, vai no reclame aqui, pesquise o CNPJ da empresa, para depois, sim, você solicitar o empréstimo, tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. E com certeza te espero no próximo vídeo.